O presidente Lula, ele, claro, afirmou ontem, durante viagem a Bolívia, o que ele tem que fazer na Bolívia? Que espera receber a Venezuela de volta no Mercosul e reiterou a confiança na realização das eleições no país de Nicolás Maduro? Lula pediu que o resultado das eleições seja reconhecido por todos. Vamos ouvir o presidente Lula Lelé. Esperamos também poder receber logo e muito rapidamente de volta à Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos. O que ele vai fazer lá, Vitor Brown? Ele foi fazer o workshop? Pois é, né? Benchmark. Ah, é. E quando ele pede que... Benchmark. Quando ele pede que seja reconhecido por todos o resultado, a gente já sabe qual vai ser o resultado, vai ser a recondução e a sequência da ditadura do Nicolás Maduro. Então, ele está pedindo que simplesmente não seja questionada a manutenção do regime maduro na Venezuela, pedindo que tudo seja feito da forma como já está desenhado e planejado há muito tempo que não haja nenhuma contestação ao regime oficial. Uma vergonha, né? Mesmo antes do pleito, diante de um pleito que é questionado pela comunidade internacional, até pelos observadores da ONU e de outros organismos internacionais que, desde as últimas eleições, já fizeram ressalvas ao processo eleitoral na Venezuela, as denúncias seguidas de opositores de censura, que o presidente trate o processo como sendo algo normal, como estando sendo seguido o rito institucional na Venezuela. Não está sendo seguido, o presidente sabe disso, naturalmente é bem assessorado, não é alguém desinformado, né? Pelo contrário, tem muito método naquilo que ele faz e naquilo que ele declara, mas simplesmente fecha os olhos para o que está acontecendo na Venezuela e já pede de antemão para que não haja nenhum questionamento ao resultado eleitoral. E veja, Pavi, acho que até é possível que não haja fraude, a gente não está especulando sobre se vai ter troca de voto ou não, mas o próprio processo já dá para dizer que ele já está conspurcado por tudo aquilo que foi feito antes, não exatamente por uma fraude eleitoral, por uma fraude nas urnas. Se o processo estiver viciado no Brasil já não é mais crime. É, exatamente. Pegou essa, hein? Pois é. Então, lá se trata muito mais disso, acho que para além de eventual fraude nas urnas, que pode acontecer, mas não cabe se eleviando e afirmar isso de antemão, mas para além disso, a própria condução do processo com a exclusão dos opositores, com o cerceamento à liberdade de imprensa, com as prisões de opositores políticos do regime maduro, já dá para dizer que o processo eleitoral não é democrático, né? Que já não foi seguido o rito institucional, pelo que já aconteceu até agora. Se vier uma fraude eleitoral, uma fraude nas urnas depois, é pior ainda. Mas o presidente Lula pede que simplesmente isso seja ignorado e tratado como algo protocolar. Bruno Musa, você que esteve na VV Venezuela, fazendo um dodô documentário, o que você acha dessa declaração do LULU? Primeiro, boa tarde. Bom, a gente já falou bastante isso, né? Outras vezes aqui. Eu estive lá em... Foram três vezes que eu estive na Venezuela, mas para produzir o documentário foi ano passado, março de 23. E quando eu voltei de lá, a grande parte das perguntas era o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Institucionalmente, determinadas mudanças começaram pelo jurídico, né? Pelo lado, principalmente, do Supremo Tribunal de lá. Então a gente vê algumas semelhanças. É claro também, e eu falei, eu não fui, eu tive a oportunidade de frequentar diferentes locais ali. Então Petari, como eu já mencionei aqui em outros programas, é a maior favela da América Latina, tem quase um milhão de habitantes. A gente ficou dois dias internos lá, depois fomos para bairros da elite de hoje em dia, né? Que tem, por incrível que pareça, quem não assistiu o documentário, veja lá a disparidade que lá na Venezuela. E quando a gente voltou de lá, estava claro, ele não tem mais nenhum apoio, nenhum. Ou seja, dos pobres, da classe média, que é praticamente inexistente, e da classe mais alta. Nenhum apoio. Durante 12 dias não encontramos sequer uma pessoa que fosse capaz de falar que apoiaria o regime do Maduro. Então está muito claro que o que sustenta ali é o monopólio das armas através das cabeças do exército. Mas o Lula é o cara que recebe o Maduro aqui de braços abertos. O Lula é o mesmo cara que quando recebe fala que a democracia é relativa. Os Estados Unidos também fazendo uma farsa, quem não lembra, o Biden, quando há pouco tempo falou que iria suspender as sanções à Venezuela caso eles colaborassem, prometessem um regime seguro. Mas ele falou e já esqueceu. Ele falou, o Biden falou e já esqueceu. Uma votação segura. Aí o Maduro, sim, teremos votação segura. Então tá bom, suspende as sanções, sem fazer qualquer juízo de valor à sanção. Quem acredita no Maduro? Quem acredita no Maduro? O Lula não acredita. Ele é da mesma corja. Ele é da mesma laia da ditadura deles. Então veja, ele vai à Bolívia, um país nada democrático, onde o Brasil, que hoje não é democrático, falar bem da Venezuela, que é uma ditadura há muito tempo. Não é difícil fazer esse quebra-cabeça, né? Vai ter eleição na Venezuela? O professor Marcelo Sônico tem um livro fantástico sobre a Venezuela. Pode se chamar de eleição que vai acontecer na Venezuela? É uma bela. É uma bela pergunta. Meus cumprimentos a ti, Pavinato, a Geise, ao Bruno, ao Vitor, ao povo que nos acompanha e ao Oeste, pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito. Antes de dar a resposta a isso, Pavinato, eu vou fazer apenas um comentário. Para todos aqueles da sociedade brasileira, deveriam agradecer muito o presente que você deu hoje aqui. Porque você deu gratuitamente um presente que custa, em palestras de indivíduos que não têm a décima parte da tua competência, entre 20 e 30 mil reais, e vão ministrar palestras para fazer a metade do que você fez aqui. Portanto, eu te parabenizo e é um presente que você deu à sociedade brasileira. Com relação a ter ou não ter eleição na Venezuela, é bem curioso, o Vitor foi bem feliz quando ele falou a questão, é possível que não haja fraude. A possibilidade existe, tanto para ter como para não ter. A preocupação é que aí vem a pergunta, qual é a probabilidade que isso tenha, de que ocorra a fraude? A probabilidade me parece alta exatamente pelo que você falou, porque a fraude não precisa estar configurada exatamente, por exemplo, em rasgar voto, contagem de voto ou não. Como havia fraude no Brasil, por exemplo, na década dos 30, antes da década dos 30, aquele período da República Velha, em que cinco indivíduos decidiam nos legislativos se o voto deveria ser computado ou não para os caras que receberam. Era assim que eles faziam. Era saia do legislativo, cinco indivíduos que pegavam, diziam, não, isso aqui teve fraude, isso aqui não teve, e eles elegiam o que eles queriam. Era fraude. Para isso se criou um tribunal. Só que se descobre que o problema não é só a contagem, é o processo inteiro. E é aí que você identifica a possibilidade de este processo ser fraudulento, porque beneficia um ou não, um e outro não. Porque ele prioriza determinados elementos que vão desembocar numa determinada eleição já antecipada, já acordada entre eles. E a Venezuela se configura dessa maneira. Na Venezuela, curiosamente, o Conselho Nacional Eleitoral são cinco membros. São cinco membros que decidem todas as eleições do país. desde as eleições de grêmios universitários até a eleição presidencial, porque é tudo regulamentado por eles. Só tem um detalhe, os cinco membros são indicados pelo Presidente da República e é aprovado na Assembleia Nacional Bolivariana por maioria qualificada. Significa o quê? Se a Assembleia foi tomada por um determinado partido, ele coloca quem ele quer. Tanto no Supremo Tribunal deles, que é a Corte de Justiça deles, como no Conselho Nacional Eleitoral, como no Ministério Público e o Poder Cidadão, que lá são cinco poderes e o Conselho Nacional Eleitoral. Essa foi a razão, por exemplo, pela qual teve a Constituinte em 2017, que o Maduro fez. Qual foi a Constituinte? Eles fizeram uma Constituinte. Por quê? Porque foi a primeira vez, desde o momento em que o Chávez chegou ao poder, que a oposição tomou a Assembleia Nacional Bolivariana. Por qual razão tomaram? Porque ganharam a eleição, mesmo com as fraudes que aconteceram. Fraudes concretas. De votos que foram rasgados, votos que não foram permitidos, fusão de urnas. Mesmo assim, a oposição ganhou. O que foi que o governo fez? Fez uma manobra para não diplomar determinados deputados. Depois de ter feito isso, ainda assim, eles continuaram com uma maioria simples, maioria absoluta, mas não uma maioria qualificada. Aí eles resolveram fazer uma Constituinte. Primeiro ato da Constituinte. Os atos da Constituinte se sobrepõem às decisões da Assembleia Nacional. Ou seja, incorporaram na Constituinte as atribuições do Legislativo. Quando você fala tudo isso e olha para esse caso que está acontecendo agora, é muito evidente que haverá um processo contaminado que pode ser identificado com o problema. Deixa a pergunta, quem vai concorrer com o Nicolás Bador? É o embaixador, o diplomata. Agora me deu branco no nome dele, porque ele surgiu de... A Corina foi impedida. E ele entrou exatamente por um acordo da oposição que sempre foi muito fragmentada na Venezuela. O problema da oposição parece a oposição aqui no Brasil. Sempre tem aquele que prefere, acha que o seu lenço é mais bonito e não quer que os outros usem o lenço parecido com o deles. Mas é candidatura de fachada ou o professor... Não, não é candidatura de fachada. Ele é opositor mesmo. É opositor mesmo. Mas qual é o grande problema? Na oposição da Venezuela, incorporava desde indivíduos que eram antichavistas até indivíduos que tinham brigado com o Chaves, mas eram bolivarianos. E ele toma o lugar da própria Maria Corina Matiado, que é ele elegível. Então é como se fosse o candidato dela ali. Me fugiu o nome dele. Me fugiu. Mas eles fizeram uma manifestação essa semana em Caracas e lotaram as ruas. Lotaram. Por quê? Porque o povo quer que eles sejam eleitos, já está pelas pesquisas eleitorais, feitas lá, que a oposição tem maioria. Ou seja, e a oposição sempre teve maioria lá. Essa é a razão pela qual todas as eleições foram burladas de alguma maneira para o Conselho Nacional Eleitoral. Acho que em 2015 a oposição ganhou. Foi em 2015, né? Foi em 2015 que ele ganhou. Ganhou as eleições legislativas e ele, no minuto seguinte, ele foi lá e dissolviu tudo. Não, ele dissolviu. Ele invalidou determinadas diplomações. Por quê? Porque a oposição tinha ganho a maioria qualificada para modificar, inclusive, toda a configuração dos demais poderes do Estado. Aí o que eles falaram? Porra, se isso acontecer, deu. Não vamos diplomar isso. E foram atrás de problemas. E foram não diplomando um, não diplomando outro. Aí ficou apenas com uma maioria absoluta, mas que não é qualificada suficiente para alterar a composição dos poderes do Estado. Por isso que teve a Constituinte de 2015 e 2017. No livro, eu relato mês a mês o que estava acontecendo lá. Em determinados meses, ocorreram quase 300 mortes nas ruas. Por milicianos do governo que iam às ruas e atiravam nos manifestantes da oposição. E isso, quem está falando, não são fontes minhas, não é fonte da minha cabeça, dos próprios jornais bolivarianos. Que eles diziam que, na realidade, aqueles mortos, é porque os indivíduos estavam fazendo terrorismo. Então, na defesa dos milicianos, eles matavam. E como não diplomar é uma especialidade do Lula, ele está dizendo... Só para concluir, eu não quero... Só para fazer uma conclusão, qual é a grande questão? O Lula, que acha que democracia é relativa, para ele é muito fácil dizer que democracia é relativa, porque para ele, democracia é criar a demagogia da inclusão social. Você que sempre cita o Robert Dow, que tem uma obra maravilhosa chamada Poliarquia, eu gosto mais das outras obras do Robert Dow, dentre elas, aquela que mostra que a nossa base democrática é mais germânica do que grega. Depois, um dia, a gente pode conversar sobre isso. Mas ele lá, quando ele fala, ele deixa muito claro. A democracia não se resume ao voto. Ela se resume ao conjunto de instituições que conseguem garantir o controle do povo sobre o governante. O voto tem apenas uma função, que não é garantir o melhor no poder. É impedir que os piores se eternizem no poder. Essa é a função das eleições. Só que o que o Lula faz? Ele reduz a democracia à eleição e à tirania da maioria. Se uma maioria, mesmo que fraudulentamente, for eleita e colocada no poder, o que essa maioria faz? Ela permanece porque... Não, esse aqui foi eleito. Permanece porque a maioria o colocou lá. E o nome que se dá para isso é tirania da maioria. E não é democracia.